Mas isso é roda cultural, é a batalha do toito, o que vocês querem ver? Sike! Isso é roda cultural, é a batalha do toito, o que vocês querem ver? Sike! E esse beat com pegata mexicana E nego drama vai chegando, rimando, fuma, pare, ruanda Bagulho é muito doido, fazendo flow que é sinistro Tu é faco, tu é pata, arrasta a cara do chapisco Fazendo, meu mano, verso aqui que é progresso Eu vou fazendo rap, parceiro, aqui que é expresso O que que tu vai mostrar? O que que tu vai atacar? Aí, meu mano, eu vou fazendo rap aqui pra somar E tu é fraco, não tem postulado no Fabry Style E nego drama que pesado, sabe animar o detalhe Tu até veio ataque, mas isso não é desculpa Eu vou fazendo rap e agora tu paga a multa Eu vou fazendo aqui sem bobeira Se fosse pra tirar a habilitação No rap, sendo que é carteira O irmão faz a função e pega a projeção Nego drama que é rajada, que é de improvisação Escrava, troca e joga na tua cara Eu faço a rima Tu tá ligado que é pesada Com a camisa da Kiki Silva e cheio de estrela Mas tá tranquilo, eu vou rimando até Santa Terela Direito de Resposta MC Luizão Aê Aê É o grupo que passa a rima Aê Você falou que eu vou até tomar uma multa E que você não fez ataque, isso não é desculpa Você tá ligado que é que você rega Eu não tomo multa Eu passo assim no radar Isso nem o radar pega Tengo a visão, meu mano Só que cê tá de bobeira Eu chego na batalha Se você fala gênera Cê tá ligado que é que cê fala, bobeira E o bagulho é muito louco Cê até fala gênera Sabe por que que eu falo que você fala em bobeira? MC, motorista no volante Não é em carteira Tengo a visão que eu chego na batalha Cê não demonstra isso, mano Só que eu digo que cê só dá falha Você até falou que vai arrastar minha cara no chapisco Cê tá ligado? Cê não é homem pra isso Sabe por que cê não é homem pra isso? Cê é barul chapisco Pro um lado e pro outro, sua cara é asfalto Eu tô passando disso Tengo a visão aqui na batalha Se atenta a fazer um freestyle Só que você sempre dá falha Direito de resposta, MC Lucas O bagulho é muito louco, cê tá aqui olhando pro chão É que eu mostro, tá ligado que você é um putão Porque rimando com o Lucas MC Cê sempre se rebaixa Porque eu sou superior Cê tá sempre de cabeça baixa Pego a visão Cê tá olhando pro chão Cê tá olhando pro nada Aqui na improvisação Cê tá ligado que eu tô na improvisação Olha lá Minha vitória passando É nego drama ficando boladão Porque você é fraco e só fala besteira Bagulho é muito louco e você fala asmeira Bagulho é muito louco, tá ligado? Eu tô no proceder Cê taca fogo na casa Com a minha rima que eu te jantar com fogo em você Pego a visão Seu Lucas MC no baile Cê tá ligado que eu faço freestyle Porque o seu freestyle é horrível Nego fala que eu sou nervosinho Porque ódio na batalha Pra mim vira combustível Cusão Pego a visão nessa batalha Bagulho é doido E aqui você dá falha Ódio vira combustível Nessa cinza cê se fudeu Vira combustível A gente queima dentro do pininho Parragem de cê se fudeu Continua em cê se fudeu Ei, ei, ei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Você não vai tacar fogo em mim E chove na aroa Você não vai tacar fogo Porque eu sou um fogo em pessoa Otário E geral sabe disso Eu vou fazendo rap Tá ligado Sabe que é compromisso Vai tirar a carteira Eu fecho com o Pelé Eu vou andando pra frente Você engata a ré Porque eu sou onda de trás Menor eu sou eficaz Eu vou fazendo cristal E aqui é que é demais Tem a prato Chato Não mandou nenhuma rima Vou fazendo agora Chega e faça assassina O bagulho é muito doido Eu rimo até rio das ostras Não olho pro chão Porque quem olha pra merda é moço Que é foco Eu rimo sem caô Eu faço a rima pesada aqui Que dá tentado ao pudor Bagulho é muito doido Moleque, cê é um femelho Você é marfete E você é olhando pro topo espelho Ele quebra Racha porque você é muito feio Meu mano Eu vou chegar no fazenda Alguém sem meio Aí eu que se foda E que se dane Eu não sabia que ele ir street Botou pra fazer um freestyle Com o Nego Drama Barulho pra final Barulho pra final Barulho pra final Barulho pra final rapaziada Melhor forma, última forma Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Nego Drama Barulho Lucas MC Lucas MC Nego Drama E aí Fica a volta